Falamos muito de jogos para Android neste canal, mas aqui não é terra só de fãs do robozinho, afinal o nome não é Mobile Gamer à toa. A galera que tem iOS aqui tem vez também, então se você tem iPhone 6, 7, 8 ou 10, se prepare para uma listona sensacional com 100 games offline. Todos os jogos foram testados antes da gente lançar esse vídeo, mas como é de praxe fica o alerta. Não temos culpa se uma empresa for lá e atualizar o jogo e deixar ele online novamente, então bora para essa listona ideal para quem quer jogar offline no iPhone. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí